Soninho bom Eu amo minha filha e vai escovar os dentes para dormir Vamos falar com o papai do céu antes de dormir? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, apesar de tão curtinho Me dá agora um soninho bom e cuida da mamãe e do papai também Boa noite, em nome de Jesus, amém Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Bom dia, Aninha! Parece que você dormiu muito bem essa noite Dormi sim, papai! E estou super animada para ir para a escola A professora falou que hoje vai ter uma surpresa para a gente Hum, mamãe, que coisa gostosa! O que é isso? Eu quero mais um pouquinho Olá, crianças! Quem quer saber qual a surpresa de hoje? Eu! Então prestem bastante atenção! Depois que todos vocês terminarem esta tarefa, nós vamos até o parque da cidade fazer um piquenique e brincarmos no parquinho Duda, você está dormindo? Está tudo bem? Você está doente? Ah, está tudo bem sim, professora Eu não estou doente, só estou cansada e com sono Mas o que aconteceu? Você não dormiu esta noite? Dormi sim, professora Então termine a sua tarefa para podermos ir ao parque Estamos esperando por você E a alegria está no coração de quem já conhece Jesus Ao reverter o passo, tem aquele que já conhece Jesus Carinha, olha só! A Duda está dormindo de novo com todo esse barulho! É mesmo? Será que ela tem alguma coisa? Duda, Duda, chegamos querida Você dormiu o caminho todo Duda, Duda, vem brincar com a gente A Clarinha e eu vamos brincar nos balanços, vem Vem Duda, assim você acorda Tá bom Mas só um pouquinho, porque eu tô muito cansada Vem Duda Vem Duda, vem Duda Tá bom, já vou, já vou Ah, eu vou deitar aqui um pouquinho, mas só um pouquinho Duda, o que tá acontecendo, meu amor? Seus colegas todos estão brincando, correndo, pulando E você só quer dormir Você dormiu mesmo a noite? Eu dormi sim, mas acho que foi muito pouco O que você fez ontem, mocinha? Eu fiquei assistindo desenho na TV até meia noite Duda, é por isso que você está com tanto sono hoje, querida Criança tem que dormir cedo E a minha mãe sempre diz isso, mas eu não concordo Eu acho que dormir é perda de tempo Criança nunca deveria dormir, só brincar Sua mãe tem razão, Aninha Clarinha, quando você dorme tarde, seu corpo não descansa o suficiente E no dia seguinte, ele fica pedindo pra descansar É por isso que a Duda está tão cansada e com tanto sono Eu sempre durmo cedo, minha mãe diz que o sono é remédio É remédio sim, Clarinha Quando a gente dorme bem, nosso corpo descansa e fica mais saudável E a gente até pensa melhor E tem mais, pra crescer bastante, a criança precisa dormir muito bem Uau, eu não sabia de tudo isso Minha mãe tem razão mesmo Nunca mais vou ficar reclamando na hora de dormir E você, Duda, entendeu por que deve desligar a TV e dormir cedo? Entendi sim, professora Ah, mas hoje a senhora me deixa ficar aqui neste banquinho dormindo Eu tô morta de sono Tudo bem, Duda, vou ficar aqui com você Mas infelizmente você não vai aproveitar a brincadeira tão gostosa com seus amigos Ainda bem que a gente dormiu cedo, né Clarinha? A gente agora tá cheia de energia pra brincar bastante Vem! É isso aí, vamos no esconegador Vamos, vem! Viva o soninho bom!